Fala meu povo galerístico, estamos chegando aqui, eu tentei fazer um negócio aqui, mas não deu certo, tá? Aí eu me arrumei aqui, guarda-roupas, coisas, então acho que vai dar uma iluminação mais ou menos e vai dar certo. Eu tenho duas coisas para mostrar para vocês, tá? Uma coisa é essa daqui, vocês já viram no meu Instagram, tá? E a outra coisa, a outra coisa é essa daqui, ó, essa daqui, essa daqui, querida. Eu vou mostrar para vocês agora, eu não vou fazer muita melecagem nesse vídeo não, porque, olha, não tem nem espaço. Vou colocar aqui em cima dessa cadeira, aqui estão as duas notas dos dois produtos, ok? Então vamos ao primeiro produto que eu já tinha tentado coisar aqui, eu até rasguei o negócio. Não, não vou mostrar isso primeiro não, vou mostrar esse daqui, ó. Esse daqui primeiro, ó, e os caras amassam tudo a cara, será que está protegido esse negócio aqui? Quem não dá? Vamos ver o que tem aqui, né? Vamos ver o que tem aqui nessa caixa. E eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui tem o quê? Aqui tem, peraí, papel. Ah, e eles mandaram o papel para mim? Nossa, que coisa louca. Aqui está o brinde, o presente para o nosso canal, ok? 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 Olha só, galera. Não pode falar, galera, nos vídeos do Gore. Olha o que nós temos. Nós temos aqui, deixa eu tirar esse plástico aqui. Esse aqui tem que ter um plástico fino, né? Estão vendo, né? Tá, beleza. Eu estou vendo lá, ó, porque a câmera... O computador está lá e eu não consigo ver direto na câmera, tá vendo? Tem um negócio de segurar aqui. É uma câmera X-TREX Smart 2. X-TREX Smart 2, tá? Tem um monte de vídeo aí na internet mostrando o unboxing da câmera. Então, eu não vou... Esse daqui é um unboxing assim. Eu só estou tirando da caixa para mostrar para vocês que compramos aí essa câmera para o nosso canal. Para tentar melhorar as nossas imagens, tá? Vem aqui essa tampinha, tampinha de acrílico muito coisada. Tá, ó. Eu estou dentro da caixa. Tá muito coisadinha. E aqui vem a câmera. A X-TREX Smart 2. Que agora nós vamos fazer vídeos com ela no canal do Dr. Gore. Ok? Ok? Não sei se está focando. É assim que tem que fazer para focar, ó. É assim, né? Deixa eu ver. Essa daqui é igual a da minha prima. Você tem que puxar de lado aqui. Essas câmeras, vou falar a verdade. Aí, achei, achei. Vamos ver se ela sai. Sai. Que facinho. Ela é muito bonitinha. Tá? Olha ela de lado. A lente dela não é tão coisadona, mas ela tem uma aberturinha boa. Tá certo? Ela é meio... Deixa eu ver. Parece que é borracha isso daqui. Aqui é o lugar de ligar, né? Aqui é o lugar de você fazer... Aqui é o lugar de você fazer as mudanças. Aqui é onde você põe o cartão e os apetrechos. Do lado de cá, você sobe e desce nos menus. Aqui dentro... Deixa eu ver se está aqui. La bateria. Ô, desgrama. Caiu o negócio. Eita, diacho. Caiu. Ele é encaixado, não é? É encaixado, não é? Aqui tem a cordinha para você puxar, com a bateria dentro, tá? Eu futuramente vou ter que comprar outra bateria, porque de jeito que na Wi-Fi o negócio vai ser coisado. Então, tá beleza. Fecha aí, filho. Vamos ver se ela fecha direito, né? Aí. Está aqui a nossa nova câmera de ação do canal do Gore. Ela vai aqui dentro desse negócio, né? Dentro dessa... Como que eles falam? A caixa Stank. Tem aqui essa proteçãozinha. Aqui tem os botões aqui do lado, né? E aqui dentro da caixa... Outro dia eu vi um cara tentando coisar. Isso daqui é bom, hein? Você põe ela lá e dá para você... Olha, o que é isso? Ah, o parafusinho do negócio. O parafuso disso daqui. Isso daqui também serve como um apetrecho para você poder... É... Fazer lá as gambiarra que você tem que emendar os negócios. Olha, todo mundo mostra. Eu vou mostrar aqui. Ah, essa tem controle. Essa tem o controle. Essa tem controle. Controle aqui, ó. Para você gravar. Não sei se vai dar para vocês verem. Aí o controle para gravar e o controle para tirar foto. Tá certo? Tem o manual. Deixa eu ver. Nossa, pessoal. Tudo em português é bagaço, hein? Tudo em português. O que tem aqui? Aqui é... Gente, é todos os negócios que vêm, ó. É uma cinta, tem mais um negócio aqui de emendar. Tem uma tampa, mais uma tampa de caixa de estanque. Tem mais um coisa de emenda. Tem aquele J que eles põem no queixo do capacete. Tem mais dois suportes aqui. Sei lá quantos capacetes a gente tem. Um negócio para você pôr no guidão da bike. O que mais aqui? A caixinha careca, que você não precisa pôr para coisar dentro d'água. Mais um negócio de emendar aqui. O que mais aqui? Tem uma espuminha aqui. Não sei para que serve. Depois a gente vai ver o que é. Aqui é o cabo de carregá-la. Será que eu vou conseguir segurar tudo na mão? Mais fita adesiva dupla face. O que é isso aqui? Eu não sei o que é. É maior que... Ah, é uma presilha. Acho que você... Ah, entendi. Não sei o que é, mas entendi. Um paninho de micro... Acho que é microfibra mesmo. Aqui não é microfibra. Tem... Ah, isso daqui é muito interessante. Esse daqui é um cabinho de aço. Você prende ela, vamos pôr, põe no capacete. Põe lá no cabo de aço, você prende ela. Para ela, se ela cair, ela não ir embora. Aqui tem uns negocinhos para você apertar e fixar ela. O que mais aqui? Aqui tem mais outro negócio. Acabou? E tem... Olha. As famosas fitas Hellermann. Todo mundo fala que fita Hellermann é enforca gato, tá? Bota todo mundo para dentro da caixinha. Bota todo mundo para dentro. E isso daqui, gente, todos... Todos veem a pessoa que faz os negócios das câmeras aí, eles mostram esse negócio aqui. Olha. Cara, em cima do coisa aqui. Vai derramar café no negócio. Entra para lá a fita Hellermann. Fita Hellermann, cabo de aço. E o manual, né? O manual, o manual, o que a gente... É interessante você ler o manual. Todo mundo tem que ler o manual. Vamos pôr ela aqui no lugar de novo. Aí eu guardei o negócio lá dentro, né? Mas ela encaixa aqui, certo? Então, isso quer dizer que a gente tem agora uma câmera de ação. E agora vamos para o outro pacote que eu tinha falado para vocês, que é esse daqui, que eu já tinha rasgado com outro vídeo, que não deu certo. O que seria isso? Nós vamos ver se funciona do jeito que queremos. Isso é um microfone. Um microfone de lapela próprio para essa câmera, que é da própria marca da câmera também. Eu comprei a câmera, comprei o microfone e comprei um cartão de memória. Cartão de memória eu tenho no meu celular que eu nem uso. A memória interna do meu celular é 128 GB, tá? E eu tenho ainda um cartão de 64 classe 10, que é o cartão que pede. Tá bom? Aqui vem um microfone, ó. Um microfone simples, né? Mas é um microfone que tem aqui a sua conexão própria. Vamos ver se vai coisar. É assim que faz? Eu sempre quis fazer isso, mas não deu certo agora. Tá? Ele vai aqui na câmera e você coloca no capacete e vai falar. Vamos ver se vai funcionar. E eu demorei para comprar essa, por quê? Por causa disso daqui, ó. Por causa disso daqui que é muito interessante. Bora que agora eu descobri mais ou menos lá no iPhone como é que carrega. Como é que carrega, como é que grava o áudio. Então, nós vamos fazer um vídeo. Eu não fiz vídeo ainda, mas o próximo vídeo depois desse vocês já vão ver ela eu filmando em algum lugar. Uma configuração que eu acho legal. Eu vou fazer vários vídeos com várias configurações para ver qual que se assemelha, né? A noite não é interessante com essa câmera aqui, pelo que eu estava vendo. Mas a noite também, né? A gente faz vídeo porque é o tempo que a gente tem. Mas agora a gente tem tempo também durante o dia e vai fazer vídeo. Então, tá aí a nossa nova aquisição para o canal do Gore. Uma câmera de ação e também a nossa querida... O nosso querido microfone de lapela. Ok? 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 Fui! Ok? 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 Obrigado.